Lovado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, nossa boa e santa mãe. Pedindo ao Senhor a graça de nos unirmos a Ele em suas dores no Horto das Oliveiras, vamos meditar hoje no capítulo 36 do livro Meditações para a Quaresma, de Santo Afonso Maria de Ligório, quarta-feira da quinta semana da quaresma. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus ora no Horto e sua sangue. Então foi Jesus com eles a uma terra que é chamada Getsemane. O Filho de Deus, para nos ensinar o modo de orar, pede no Horto a seu Pai Divino, que o exima de beber o cálice de sua paixão. Com resignação, porém, acrescenta que se conforma em tudo a Divina Vontade. Prostra-se com a face na terra e é tão grande o temor, o aborrecimento e a tristeza que ele sobrevém pela previsão dos seus padecimentos e da nossa ingratidão, que chega a suar sangue vivo. Ah, meu pobre Senhor, se o menos houvera pecado, vós menos teríeis sofrido. Finda que foi a ação de graças depois da ceia, Jesus sai do cenáculo com seus discípulos, entra no Horto de Getsemane e se põe em oração. Mas no mesmo instante, assalta-nos juntos grande temor, grande aborrecimento e grande tristeza. Com o coração oprimido pela dor, o nosso Redentor diz que a sua alma bendita está triste até a morte. Jesus quis que então lhe fosse presente aos olhos toda a funesta cena dos tormentos e opróbrios que lhe estavam preparados. Na paixão, estes tormentos afligiram-no um após outro, mas ali no Horto vieram crucificá-lo todos juntos. As bofetadas, os escarros, os açoites, os espinhos, os cravos e os vitupérios, que depois deveria sofrer. Submisso, aceita-os todos, mas aceitando-os, treme, agoniza e ora. Mas, meu Jesus, quem vos constrange a sofrer tantas penas? Constrange-me, responde, o amor que tenho aos homens. Ah, que assombro devia causar no céu o ver a força feita fraqueza. A alegria do paraíso mudada em tristeza. Um Deus aflito. E para quê? Para a salvação dos homens, suas criaturas. Naquele Horto foi oferecido o primeiro sacrifício. Jesus foi a vítima, o amor, o sacerdote. E o ardor de seu afeto para com os homens foi o fogo sagrado que consumiu o sacrifício. Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice. Assim ora Jesus. Meu Pai, se é possível, isenta-me de beber este cálice tão amargoso. Mas Jesus ora assim, não tanto para ficar isento, como para nos fazer compreender a pena que padece e aceita por nosso amor. Ora assim, também para nos ensinar que nas tribulações nos é permitido pedir a Deus que nos livre. Mas, ao mesmo tempo, devemos nos conformar em tudo com a vontade divina. E dizer o que Ele disse. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como Tu. Sim, meu Senhor, por Vosso amor abraço todas as cruzes que me quereis enviar. Vós, embora inocente, padecestes tanto por meu amor. E eu, pecador como sou, depois de haver tantas vezes merecido o inferno, me recusarei a sofrer para vos agradar e obter de vós o perdão e a vossa graça. Seja feita não a minha vontade, mas sim sempre a vossa. Durante a sua oração, Jesus prostrou-se com a face em terra, porquanto, vendo-se coberto com a vestidura sórdida de todos os nossos pecados, parece que se envergonhava de levantar os olhos ao céu. Ó meu amado Redentor, não me animaria a vos pedir perdão de tantas injúrias que vos fiz, se as vossas penas e os vossos merecimentos não me dessem confiança. Eterno Pai, ponde os olhos no rosto de vosso Cristo. Olhai, não para as minhas iniquidades, mas para esse vosso Filho dileto, que treme, que agoniza e sua sangue a fim de obter para mim o vosso perdão. Vede-o e tende piedade de mim. Jesus meu, não há nesse jardim para vos suplicar nem algozes, nem açoites, nem espinhos, nem cravos. Que é então que faz correr o vosso sangue? Ah, compreendo agora. Não foi a previsão de vossos tormentos próximos a causa de vossa aflição, pois espontaneamente vos oferecestes a sofrê-las. Foi à vista de meus pecados. Eles foram o cruel largar que fez correr o sangue de vossas sagradas veias. De sorte que não vos foram desumanos os algozes, nem cruéis os açoites, os espinhos à cruz. Desumanos e cruéis foram, ó meu docíssimo Salvador, os meus pecados, que tanto vos afligiram no orto. Se ao menos houvera pecado, menos houverais vós padecido. Eis então, ó meu Jesus, como correspondia ao amor que vos trouxe a morrer por mim. Não fiz mais que a juntar novas penas e tantas outras que tivestes de sofrer. Ó meu amado Senhor, pesa-me de vos ter ofendido. Sinto dor, mas não bastante. Quisera conceber uma dor capaz de me tirar a vida. Ah, pela cruel agonia que sofrestes no orto, dai-me uma parte do horror que tiveste de meus pecados. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.